Música Música Era o forró, era a pagode, era a pagode, era o forró, agora a sua hora, seu bala tá lindo, com o olho arregalado, minha curva da morelinha, passei a noite todinha, pagodando e morrozando, era o forró, era a pagode, era o forró, era a sua hora, seu bala tá lindo, com o olho arregalado, minha curva da morelinha, passei a noite todinha, pagodando e morrozando, era o forró, era o forró, era a pagode, era o forró, era a sua hora, seu bala tá lindo, com o olho arregalado, minha curva da morelinha, passei a noite todinha, pagodando e morrozando, Eu conheci uma marinha lá na periferia Costurei a poesia com a placa dela Jutei minha sanfona, cavatinho, guia nega e negu Fizando um minutinho dentro da favela Jutei uma marinha lá na periferia Fizando uma poesia com a placa dela Jutei minha sanfona, cavatinho, guia negu e negu Fizando um minutinho dentro da favela Abrindo uma janela lá no barbão Fizendo água, o chão, pra não fazer poeira Jogando a gemendo, cavatinho, chorando E o seabababão, com a morena rebolando O forró, meu dequilo Abrei uma janela lá no barbão Fizendo água, o chão, pra não fazer poeira Jogando a gemendo, cavatinho, chorando E o seabababão, com a morena rebolando O forró, meu dequilo Era forró, era pagode, era pagode, era forró Agora soou, o sacala tá vindo E o olho arregalado, na culpa do amor Eita, negocinho não é pra gastar chinela Casaca de bora de Sergipe Casaca de bora de Aracaju Eita, música autoral da Casaca de Gouro, boa demais!